Praias de água escura, prédios muito antigos e uma capital muito pequena. Nesse vídeo nós vamos passar o dia todo andando pra lá e pra cá em Montevidéu, pra saber se ela é a melhor cidade da América Latina, pelo menos na parte de turismo. E começamos num local bem antigo, que era uma farmácia, mas hoje em dia é uma baita cafeteria. Eles mantiveram toda a estética da farmácia e não é exagero dizer que foi uma das cafeterias mais bonitas e diferentonas que eu já vi. Nós pedimos um carrot cake, que tava muito bom, um mocha e um cappuccino pra beber, junto com um cafezinho pra viagem aqui. Bem bom também, só que falando de melhor cidade, esse é um ponto que normalmente quando a gente fala de melhor cidade a gente tá falando de turismo, né? A parte que eu ia dizer é sobre valores já mesmo, né? A gente gastou tudo isso, deu 15 dólares, então 75 reais mais ou menos. Isso na Argentina, que é onde a gente tava ontem, seria metade do preço tranquilamente. Dois cafés, um doce e mais um café pra levar. Então é uma cidade muito, muito cara. Em questão de turismo, também é mais caro. Dá a sensação de que Buenos Aires tem muito mais coisa pra fazer, aqui tem bem menos coisas e as coisas também são bem mais caras. Mas a gente vai analisar isso porque a gente tá indo nos pontos mais importantes da cidade. Não sei se dá pra ver aqui atrás, mas tá rolando uma mudança. Múltiplo é uma cidade muito antiga, muitos lugares onde tem elevador ou é muito pequeno, eles estão fazendo a mudança guinchando. Guinchando não, né? É, guinchando tudo isso. Não parece estar sendo fácil. A gente foi, comeu, ficou uns 40 minutos lá dentro, voltamos, eles ainda estão levantando e subindo coisas. Esse pedaço que eu tô falando é a Ciudad Vieja. Tem origem em 1724, quando o governador de Buenos Aires dá início às obras das fortificações da cidade numa península da atual costa uruguaia. A criação desse novo povoado ocorre num momento de disputa entre Portugal e Espanha pelo território ao redor do Rio da Prata, que foi intensificada pela fundação da colônia de sacramento pelos portugueses. A cidadezinha que a gente tava no último vídeo, saindo da cidade velha, né, passando pelo portal, a gente já chega na Plaza da Independência. Ela é bem bonita, a gente já caminhou por ela à noite também, aí todo esse espaço assim é bem legal, né. Um disclaimer que a gente tem que dar aqui também. A gente tá gravando esse vídeo no dia 30 de dezembro, então é meio injusto falar que a cidade é assim, porque todas as cidades elas dão uma reduzida, quer dizer, quando a cidade não é ultra turística para a Réveillon, né, que é o caso dela. Então pode ser que ela seja muito mais cheia do que isso também, mas pelo que a gente pesquisou, não, ela é mais vazia mesmo. Que nem eu tava falando, a gente chegou ontem à noite e a gente foi procurar alguma coisa pra comer, algum lugar pra comer. A gente foi andando tudo por aqui à noite. Aqui é considerado uma das cidades mais seguras da América Latina. De fato, ela parece mesmo, só que ao mesmo tempo você não se sente ultra seguro. Aqui tem bastante pedinte, eles parecem meio alterados, então tem hora que dá meio medo porque eles vão chegando perto de você e tudo. Aquela coisa, a gente mora em São Paulo, nada que a gente não tenha passado por muitos mais num dia só, sabe. Mas eu não colocaria minha mão no fogo e falaria pra você assim, passei pela cidade velha à noite de boa. Eu tomaria esse cuidado, sim, eu não. Do Uber que a gente pegou, ele falou que, tipo, realmente à noite por aqui tem muitos zumbis que ele fala. É, ele chamou zumbi. Mas basicamente são pessoas que são viciadas, né, e elas estão, tipo, na rua. E é isso. A taxa de criminalidade é bem pequena, mas não tenta virar estatística. Toma cuidado nessa parte porque se tem alguma chance de furto é por aqui, é nessa região. Acredito que de manhã nesse horário seja muito de boa, mas à noite, principalmente em ruas que são mais paralelas e não são tão cheias quanto essas principais, é melhor evitar. E é muito escuro, porque é muito escuro mesmo, então é melhor evitar. Ela tem essa estátua do José Gervásio Artigas e embaixo dela tem um mausoléu com os restos dele, considerado um herói de Uruguai. Mas não é só isso que tem nessa praça. Se você não assistiu o vídeo falando do centro de Buenos Aires, a gente fala de um prédio, agora é um prédio comercial que se chama Palácio Barolo. Na saída da cripta aqui do Artigas, a gente tem o Palácio Salvo, que é feito pelo mesmo arquiteto. Esse daqui foi feito primeiro. Ele foi considerado por muitos anos o maior prédio da América do Sul, que é engraçado porque hoje você olha pra ele e você fala que ele é muito pequeno. Ele foi superado pelo Palácio Barolo, que foi feito pelo mesmo cara. O engraçado é que em Buenos Aires, ele já é pequeno, ele fica pequeno até próximo dos outros prédios que estão ao redor dele. Aqui em Montevideo, ele ainda é grande, perto dos prédios que estão ao redor dele. Então você percebe que a cidade, ela realmente, ela é bem mais histórica, ela é bem mais antiga. Ela não cresceu tanto, nem cresceu em Buenos Aires. Eu acho que deu pra ver a câmera se mexendo ali, né? Nosso primeiro guia foi o nosso Uber, que ele realmente fez um geralzão ali da cidade pra gente. E a primeira coisa que ele falou foi isso, assim, que de fato, aqui no centro é mais perigoso, só que tem câmeras espalhadas pra todos os cantos e eles de fato estão vendo tudo. E é muito engraçado porque as câmeras elas ficam se mexendo, tem várias em todos os cantos, tem essas câmeras. E ele falou que real, rola mesmo, assim, de tá rolando alguma coisa, acontecendo alguma coisa, eles estão gravando e eles vão atrás e eles caçam a pessoa que roubou, fez alguma coisa. Até porque é uma cidade muito pequena, com poucas pessoas, então talvez seja fácil de... Segundo ele, todos os uruguaios se conhecem. É, segundo ele, todos eles se conhecem. Mas é engraçado mesmo, assim, dá essa... é a capital de um país. E ela parece, tem essa vibe de cidade pequena. Isso é engraçado. Outro ponto turístico dessa região aqui é o Teatro Solis, que é muito bonito e imponente, mas estava fechado, eu acho que por conta do final do ano. Mas fica aqui a citação dele antes do nosso próximo destino. E a gente não sabe ainda se a gente vai pegar ônibus, mas antes a gente está indo para um outro lugar e depois a gente vai para Pocitos, que vai ser o contraste que a gente quer ver daqui do centro para lá. Seria mais a região mais dobrizinha, seria tipo a Palermo de Montevidéu. Aí vamos ver como que é lá, lá tem praia e tudo. Tem bicicleta para alugar também, só que um pouquinho diferente das bicicletas lá tem bici que você pega por aplicativo. Aqui são bikes mesmo que ficam ali para o lugar e elas estão bem capinguinha. Nossa, está mais para lá do que ir para casa as bicicletas, não deve ser fácil de pedalar nelas não. Segundo o Uber, né? Ninguém pedala. E a gente falou, você vê bicicletas aqui, bicicleta fixa, o povo que anda de bicicleta mesmo assim, sabe? Só que é bem menos que na Argentina, por exemplo, né? E também aqui eles fizeram agora a ciclofaixa, novinha. E pelo jeito, os uruguaios não estão muito felizes com isso. É, os uruguaios não, né? Assim, era o Uber não estava feliz com a ciclofaixa, porque ele perdeu uma faixa ali para o trânsito que ele deve ter gigantesco nessa cidade. Essa rua que a gente está descendo chama Calepéries Castellano e a gente já achou mais duas cafeterias de café especial muito bonitas mesmo. Tem sorveteria também. É, então é real, assim, acho que essa é a rua mais movimentada mesmo, com mais coisas, mais restaurantes, mais gente passando também. O nosso destino é o Mercado Del Puerto, basicamente um local com muitos restaurantes e principalmente muitas carnes. Nós somos nesse lugar aqui, o Cabanha Verónica. Enquanto eu falo sobre a carne, que de fato foi a melhor da viagem, desculpa, Argentina, eu vou falar sobre a camiseta que eu usei praticamente durante a viagem inteira, que é da Insider. Mas antes, a nossa entrada foi essa linguiça de chouriço, que estava bizarro de bom. Junto com a salsicha barrilheira. Que bofoso, eu não sei com o que ela é feita, porque tem um pouquinho já da parte de, tipo, da morcila, assim, de sangue. Mas não é 100%, é bem gostoso. Tão bom quanto essa entrada é você ter uma camiseta que é anti-odor, que você não precisa passar por conta da tecnologia da Tech T-Shirt. E o melhor de tudo, é que ela não desbota. Sério, eu era o tipo de pessoa que comprava uma cacetada de camisetas simples e elas acabavam ficando completamente surradas em meses. Eu tô com essa camiseta aqui há seis meses e ela ainda tá perfeita. Eu tô sempre usando preto, mas você também tem várias outras opções de cores e também tamanhos de P, X, G, G. Eu vou te deixar um cupom aqui, mas antes, vamos pra essa carne maravilhosa. É a melhor carne da viagem, até agora. Eles têm vários cortes. Eu pedi o entrecô, que é o make beef ancho daqui. Muito gostoso. A gente pediu ao ponto. E ao ponto é ao ponto mesmo, que é o ponto que a gente gosta, né? Que é bem enroladinho ainda, tudo. Muita gente vai até falar que é mal passado. Isso pra mim é o perfeito. Tá muito bom. Melhor carne disparada. Você tem 12% de desconto com o meu cupom MASTROPIETRODOCHO. Vai lá aproveitar esse desconto, dá uma olhada na Tech T-Shirt e em diversos outros produtos que tem no site da Insider. E além de tudo, ajudar a gente aqui. Porque pela conta dessa parrilha, você consegue perceber que esse vídeo e essa viagem não foi tão barato assim. E esse tipo de parceria aqui ajuda bastante a gente a continuar viajando, continuar produzindo conteúdo cada vez mais ambiciosos. E quem sabe um dia, com esse sonho de só produzir conteúdo viajando. Então vamos lá, essa brincadeira toda, ela deu 238 reais. Acabou de passar aqui na Nomad, a Nomad deu 47 dólares. Não é um rolê barato mesmo, assim. É muito mais caro na Argentina. Só que também é, eu acho que é o preço de você comer uma carne desse tipo no Brasil também. A gente pediu duas entradas. Um prato principal, essa é uma dica importante também, eu acho. As carnes são muito bem servidas. Obviamente, se você gosta muito de comer, um prato dá pra uma pessoa, mas é muita coisa. A gente pediu duas entradas, um prato principal fica bem mais barato do que pedir dois pratos principais. E a gente já tá muito cheio, assim, muito cheio mesmo. Não é nem que estamos ok, tá cheio. Ele até brincou falando, ah, vocês já passaram pela Argentina, então vocês descobriram que a carne urbana é muito melhor do que a da Argentina. Obviamente que ele é enviesado, mas de fato, essa daqui foi a melhor carne que a gente comeu na viagem toda. Mais uma coisa que também é importante falar é que tudo que você paga no cartão de débito ou crédito internacional, você recebe em torno de 18% de desconto por causa, por eles tirarem o imposto, o IVA. E então, vale a pena que você, de fato, pagar no cartão. Vale mais a pena do que às vezes você pegar, trocar o dinheiro e ficar pagando no dinheiro. Isso inclusive no crédito mesmo, tá? A gente pagou o nosso hotel e eles isentam basicamente o EF e tudo. Então fica, basicamente, você faz a conversão no Google. Você olha ali o valor em preço, você olha ali o valor em real, é aquilo que vai dar no seu cartão de crédito. Então, dos poucos países, eu acho que ainda faz sentido você pagar no cartão de crédito mesmo. Faz mais sentido do que você pegar dinheiro. E a gente vai naquela cafeteria que eu mostrei mais cedo, porque é café especial. A gente pediu dois cafés que estavam muito bons, mas foram dois cafés e eu não sei como a conta deu 8 dólares. A cidade tem comida muito gostosa, mas também muito cara. A gente fez uma breve parada no nosso hotel. A gente vai mostrar ele no próximo vídeo. Aí agora a gente vai até Pocitos, que é a região um pouquinho mais chiquezinha. Quer dizer, mais chiquezinha daqui. Em teoria, talvez tenha mais gente. Não sei. E a gente tem, basicamente, de meio de transporte, três formas de ir, na real. O ônibus é o único meio de transporte público por lá. E ele é relativamente barato até, cobrando pela distância. Eles geralmente são velhos, mas tem algumas linhas mais novas, tipo a que pegamos pra voltar pro hotel mais tarde. Esse talvez seja o posto mais estranho que eu já tenha visto na vida. O posto fica bem no meio da rua, assim, tipo, a bomba fica bem ali fora. Eu acho que tem alguém ali na frente, mas... Na frente? É. Muito estranho, é. E a gente começou caminhando pelo pier, mas não tinha muita coisa pra ver, não. Aí fomos mais pro meio da cidade e os bairros pareciam bem simples. Uma coisa bem interessante também era a quantidade de prédios novos no meio de casinhas ou prédios antigos que estavam surgindo. Mas durante essa uma hora e meia, foi tudo bem residencial. Tinha pouquíssimas coisas, como essa sorveteria aqui, onde pedimos um sorvete de cheesecake, que tava muito bom e custou 3,50 dólares. Depois de algumas horas, a gente finalmente chegou no bairro de Pocito. E ali do lado já é a orla, que a gente é a praia mesmo, né, de Pocito, que a gente vai lá. Mas antes a gente quis dar uma caminhada pelo bairro mesmo, que tem bastante prédio. Os prédios são bem mais novos, obviamente, do que a parte lá do centro. E a cidade não muda muito, assim, não mudou muito desde o caminho que a gente fez. Aqui a diferença é que tem mais prédio mesmo. E também tá bem vazio. Lá no centro, acho que naquela parte do mercado, era o que tava mais cheio. Aqui tem muito pouco turista também, eu acho, o Sinchi, pelo menos. É gostoso, é um bairro bem gostoso. Olha só essa ruazinha aqui, bonitinha, que gostosa. Eu confesso que a gente ficou um pouco decepcionado com Pocito. É uma área mais nobre da cidade, mas ainda assim, não parece ter tanta coisa pra fazer. Mas é sim muito gostoso de caminhar pela praia. Lembrando que estávamos num mega verão, deixando tudo melhor pra caminhar. As águas aqui são bem escuras, não dando esse aspecto de praia bonita e aparentemente água extremamente gelada. Então talvez seja mais interessante ficar só na caminhada mesmo. E enquanto andávamos para o letreiro de Montevideo, algo bem bacana aconteceu. O pessoal Hare Krishna parou a gente pra dançar, e eu fiz o que qualquer pessoa sensata faria. Empurrei a resminha pra me salvar. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Eles deram pra gente um docinho e um livrinho, em troca, é claro, de um valor simbólico que demos pra eles. Mas enfim, nós não achamos que Montevideo é a melhor cidade da América Latina pra turistar, na nossa opinião e com nossos gostos particulares. Então dá um like aqui pra ajudar muito esse vídeo e continua assistindo a nossa viagem pelos países hermanos, nesse vídeo aqui. Tchau, tchau.